E hoje eu vou te ensinar a como resolver todos os bugs, travamentos e erros do seu celular Motorola. Vai servir para todos os modelos, desde os mais novos até os mais antigos, é garantido através de um software da Motorola. Isso mesmo, a gente tem que aplaudir de pé, porque outras empresas não têm esse capricho com consumidor. Eu vou mostrar tudo para vocês. Eu sou o Guilherme, você está no canal O Cibernético Que Mais Analisa. Deixa seu like, que essa dica vai te ajudar demais e é totalmente garantido, beleza? Para você não vir aqui depois, ah, não funcionou e tal. Não, esse método aqui funciona, tá? Para mais de 99% dos aparelhos. Provavelmente você não será o azarado desses 1% que não resolveu, né? Poxa, aí seria sacanagem demais. Ah, pessoal, e um recado importante que eu esqueci de mencionar, que eu só vi depois na edição que faltou, é que esse procedimento perde todos os dados, arquivos, fotos e vídeos que você tem no seu aparelho, tá? Então, é essencial que você faça o backup antes. Mas, isso se você puder. Caso o seu celular esteja travado na tela inicial da Motorola, fica piscando, aí realmente não tem como fazer backup, né? Mas, é importante frisar isso, que inclusive vai estar passando aí agora no texto em cima. Então, vale a pena você ficar atento. Continuando. Mas, bom, rapaziada, é o seguinte. Esse software aqui, ó, chamado Software Fix, que está mais fácil atualizar. Anteriormente ele tinha outro nome, com uma outra interface, né? A partir de 2022 ele já recebeu essa atualização, que está muito mais tranquilo. Você precisa de computador para estar realizando esse método, tá? Não precisa nem falar nada. Precisa de um Windows aí, Windows 10 ou Windows 11, tá? Mas, eu acho que a maioria das pessoas tem. Se você não tem, você pode levar na Lan House, que o cara faz esse método para você, né? Ou algum parente, amigo, mas precisa de PC, tá? Existe um outro método que eu já ensinei, né? De diversos outros vídeos aí, é como resolver problemas e travamentos. Mas, não é tão completo quanto esse. Você faz pelo próprio celular, mas aqui você precisa fazer pelo computador, tá? Que fique claro. Detalhe também, que tem que ficar claro que nesse método você não vai poder mexer no celular. O que é recomendado que você tenha um cabo USB de altíssima qualidade, tá? Porque o original lá, se você ficar mexendo muito nessa parte aí, que ele vai atualizar o software, daí pode ser que dá aquele bug e vai literalmente cripar. Aí, é um problemão para sair. Então, tá? Não pega um cabo de baixa qualidade, pega o cabo original e também o celular tem que estar com mais de 40% de bateria, tá? Que fique claro isso. Bom, o que você faz? Vem aqui no Google e digita exatamente isso. Eu não vou deixar link porque o YouTube está chato com essas coisas, tá? Mas digita aí, ó, Motorola Assistente Inteligente, que era o nome do software antigo, né? Antes de se chamar esse Software Fix aí. Então, você entra no primeiro. Caso não dê aí, né? Porque talvez atualize e tal. Você basicamente copia esse link aqui, ó. Copia aí, cola no seu navegador e pronto. Daí, é esse programa aqui, ó. Correção via Software. Clica em Download. Como eu falei, ó, aqui vai estar um mini tutorial do que você tem que fazer, ó. O download é somente em Windows, tá? Não funciona em Mac, não funciona em Windows 7, Windows 8, não. Tem que ter, ó, Windows 10 e Windows 11. Detalhe que ele funciona em Windows 10 e Windows 11, 32 bits também, tá? Aqui está 64 bits, mas funciona na versão de 32 também, tá? Mas ele precisa, ó. Configurações mínimas recomendadas. Daí você vem aqui, faz o download. Eu não vou fazer porque, obviamente, eu já tenho ele baixado, né? Mas ele vai vir dessa forma. A primeira vez que você abrir, ele vai pedir para você logar na conta do Google. Pode logar com a conta do Google, do Facebook ou de outros aí. Ou, se preferir, use um e-mail e crie uma conta aí do zero, tá? Mas você vai ter que criar uma conta. Eu não vou mostrar esse método aí porque eu já estou logado aqui na minha conta, tá? Olha aí. Vai ter que logar aí, ó. Enfim. Depois da primeira vez que você abre, talvez pode pedir que ele pode pedir atualização, tá? Ele está aqui atualmente na versão 7.4.3, mas pode ser que ele fale, ah, você quer atualizar. Aí você atualiza, tá? Que é sempre recomendado, tá? Na versão mais atual aí, né? E aqui é o seguinte, pessoal. Tem alguns métodos que você pode fazer, ó. Tem vários tipos de conexão. Você pode inserir o e-mail. Pode usar conexão Wi-Fi, conexão Fast Boot e outros, né? Tem várias coisas aí para vocês explorarem, tá? Funciona com qualquer aplicativo, com qualquer gadget dispositivo da Motorola. Com tablet, smartwatch. Tem as páginas aqui certinha, né? Das coisas. Mas vem aqui em recuperar, caso você tenha o e-mail, você digita aqui, ó. Mas em todo caso, tem uma alternativa muito melhor. Principalmente caso o seu dispositivo esteja travado na tela inicial da Motorola. Sim, que acontece bastante. Aí a pessoa não vai ter acesso ao e-mail. A não ser que tenha a caixa do dispositivo, né? Mas, enfim. De qualquer jeito, eu sempre acho melhor você fazer por esse método aqui de agora, tá? Eu só estava dando de exemplo que tem como você usar os outros aí. Inserir o e-mail, conexão Wi-Fi. Aqui, ó. Você conecta no mesmo Wi-Fi. Ele vai dar um tutorial certinho, né? Tem outro lá que você escaneia um QR Code e tal. Mas o mais fácil é aqui a conexão Fast Boot, tá? E daí aqui ele também vai dar o passo a passo. Enfim. Vou mostrar aqui o que você precisa fazer. Com o celular desligado. Pronto. Desligou ele certinho. Então, você segura o botão de volume para baixo no seu aparelho. E o botão de Power. Segura os dois juntos por um pouquinho. Caso o seu dispositivo seja um Moto G5 para baixo, que tem o botão do meio, você acrescenta o botão do meio. Segura esses três. Botão do meio, volume para baixo, botão Power. Até cair nessa tela aqui. Detalhe que essa tela tem que estar verdinho ali, tá? Aqui, ó. Tem que estar esse verdinho escrito Power Off. Porque daí você vai estar com acima de 40% de bateria, como eu falei, para poder realizar esse procedimento com segurança. E daí o que você faz? Fez isso. Deixa o software aberto aí. Pega o seu cabo USB e conecta diretamente aqui no celular. Agora é só esperar um pouquinho. Ele já vai reconhecer, ó. Dispositivo de leitura. Pronto. Vocês viram o que é mais fácil? Aí, você baixa o software. Vai mostrar aí para você baixar. O software que eu baixei, ó. Quase 4GB, né. Já está baixado. Então, não vou precisar. Aí você faz isso. E agora, ó. A próxima etapa vai ser recuperar. Aí você clica aí em recuperar, tá? A versão do seu dispositivo é a mais recente. Deseja fazer o resgate novamente. Dá um OK. Daí dá um prosseguir. Olha só. Aqui outra coisa importante. Que esse método, ele basicamente vai formatar tudo, tá? Mas eu acho que isso também não é segredo para ninguém, né. É recomendável, caso você não esteja o seu celular com a tela travada, né. Inicial. Que esse aí não dá para fazer backup mesmo. Caso você esteja querendo resolver outro tipo de problema e erro e travamento. Aí você pode fazer o backup, tá? Então, é essencial que você faça. Enfim. Daí, depois que você fez o backup e tal. Você dá continuar com o resgate. Eu não vou fazer aqui. Porque simplesmente eu não tenho interesse, né. Eu já fiz nesse celular. E vi que corrigiu, resolveu todos esses bugs e problemas, tá? E vai resolver desde tudo, tá? Sua câmera está travando. Vai resolver. A tela está piscando. Sei lá. Está dando tela aqui com vazamento de luz. Alguma coisa assim. Até isso, a Motorola consegue resolver, tá? Ele vai atualizar para sempre o driver mais atual. Sempre o firmware aí mais recente. Mais estável para o seu dispositivo, tá? Enfim. Então, isso vai te ajudar demais. Vai aparecer uma mensagem depois. Você terminou o processo de resgate. Pode dar um ok, um concluído, né. Daí, é basicamente isso. O seu celular vai estar bala. E basta você iniciar e configurar tudo novamente. Rapaziada, deixa like demais se eu te ajudei. Que eu tenho certeza que eu te ajudei. Porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho de fazer, tá? Então, dá essa moral aí. E eu te ajudei com certeza a economizar com qualquer técnico malandro aí. Que cobra 100 reais por um processo fácil e miserável desse, né. Enfim. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aquele abração. Valeu e fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.